Um questionamento que os nossos colegas periodistas argentinos poderiam ter feito ali ao Fabian Bustos, e a falta de brasileiros ali na coletiva também ajuda a não ter esse questionamento. Acho que faltou perguntar ao treinador por que o Auro, jogador da posição, sequer viajou para a Argentina. Ah, isso aí ficou claro, né? Não, não, não responde tecnicamente. Não, mas aí você tem que ter da boca do treinador. Ah, mas tem coisas que eu não sei nem para o cara se pronunciar, né? Mas ele precisa. É bem evidente, não é? Mas depois das avaliações dele, ele precisa explicar tudo, porque as avaliações dele não estão nem um pouco confiáveis. Mas pelo que eu confirmei de pessoas lá dentro, foi totalmente aceitável e as pessoas não entendem realmente por que o Auro veio. Então, aí se não entende por que o Auro veio, o que essa diretoria está fazendo, gente? Isso aí foi o Edu. Olha, eu lembro, na nossa carreira, teve um jogador, Vone, acho que foi zagueiro, você deve lembrar lá no início, que marcou muito isso, que ele foi contratado e não estreou. Você lembra? Foi um zagueiro. Isso, putz, virou assunto. Está virando baral. Não, teve um zagueiro que veio para o Santos e não estreou. Nossa, isso aí foi assunto de meses, né? Já veio para o Seymour, depois foi vingado no Benfica. Marcou a gestão da época, eu nem me lembro quem era, acho que era o Marcelo, não sei. O jogador estreou, foi contratado e não estreou. Caramba, está virando moda. O Augusto vem, ganha, é anunciado. Jorge Andrade, Jorge Andrade, na conta dele. Então, eu ponho sempre na conta de quem marcina. Sim, sim, mas era ele que estava mandando. Aí ninguém fala nada, o cara vem, ninguém dá satisfação, ninguém toca no assunto. O Augusto Galvão, que veio do Real Madrid B. Aí o Lacava veio como contratação do maior revelação do futebol venezuelano, indicado pelo menino lá, o Soteudo, também não jogou, praticamente não jogou no time principal, não teve oportunidade. E aí chega esse menino que tira a vaga de dois jogadores que já estavam no elenco, duas promessas, duas promessas não, uma promessa e o Daniel Guedes, que estava treinando bem, elogiado pelo Carilli, e do... Sandro Perpeto. Sandro Perpeto, capitão do time na Copinha, vice-campeão da Copinha. Os dois perdem espaço porque contrataram o Auro, que chega, chega machucado, é recuperado, joga e agora é sacada do time. Ninguém explica isso.